Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H1Z1. Galera, dessa vez eu vou dar continuidade com o camarada portuga que eu encontrei no vídeo anterior. Estamos em Pleasant Valley, servidor Lisboa, europeu, cara. E vamos pra treta. No vídeo passado vocês conferiram a rádio portuguesa que é uma porcaria do H1Z1. E muita treta aqui em Portugal, cara. Acabou matando um gringuei, conhecendo esse aqui. Vamos em frente, meus camaradas. Está ficando de dia. De preta, quer seguir pra delegacia, cara? Dá uma marcada lá? E mata a pleia? O que você me diz? De preta morreu. Mentira. De preta morreu. Ele está aqui andando. Tudo bem. Ele não está falando, mas vamos em frente. Vamos lá, cara. Vamos lá pra delegacia. Bom, agora tem que ter muito cuidado aqui. Muito cuidado aqui, meu camarada. Ó, tem pleira aqui. Tem pleira aqui. É, pois é. Esse, cara. Esse já era. Meu Deus. Pega aqui, cara. Pega aqui, ó. Tem coisa aqui pra você. Meu Deus. Meu Deus. Vamos embora daqui. Menos um gringuei. Era BR, eu era portuga. Sei lá o que que era. É bem, é bem, é bem. Vamos aqui. Tu tem... Eu acho que eu tenho sal aqui. Deixa eu ver se eu tenho sal. Estou aqui dentro do mercadinho. Tem outro player aqui fora? Ah, na Portugal. Oh, que susto. Beleza. Vamos... Vamos aqui pro... Pra trás do mercado. Bom, galera. Vamos lá pra delegacia. Pra ver se a gente encontra treta, cara. Quero tretar aqui. Tô com arma. E vambora. Vamos por trás aqui. O H1Z1 Portugal tem munição, cara? Por acaso? Munição tenho. Só precisa de uma pistolzinha. Ah, vamos ver se a gente acha aqui então pra você. Eu tô aqui no... Cadê vocês? Vamos, Gasolina. Ah, ok. Eu saí do posto já, cara. Tô aqui atrás. Isso. Vou direto aqui pra trás. Olha essas bases, cara. Pera, como é que os caras fazem base assim? Bom, vamos ver se a gente acha uma pistola pra você. Geralmente aqui tem arma, né? Não, agora não tem, não. Vamos ali, a polícia. Calma, que eu tô bebendo uma água aqui. Não é pra não. Eu tô a pistola lá frente da polícia. Vinha, vinha, vinha. Vamos lá pra polícia, cara. Vamos lá, choto. Aqui! Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Meu Deus, matei, matei. Tô na merda, cara. Tô na merda. Pega o loot dele, pega o loot dele. Meu Deus. Tô recuperando a vida aqui, cara. Cuidado, Portugal. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Tu tá vivo? Morreu, Portugal? Morreu, Portugal? Putz. Caralho. Normal, estou acampado de nervoso, meu. Isto é a Tuga. Ah, pode crer, então. Eles estão acampando. Vou marcar o corpo aqui de longe, cara. Vocês estão indo, vocês estão indo. O cara tá ali em cima. O cara tá ali em cima da delegacia. Calma aí, deixa eu pegar ele. Olha que bug. Bugou aquilo ali, cara. O cara tá com roupa do Chewbacca. O que que tu queres, tu? Seguinte, meu camarada. Seguinte. Eu tô aqui na rua que eu matei o cara. E... Tu tá onde? Tô em frente onde o Portugal morreu. Em frente da delegacia. Onde? Ah, ok, ok. Ah, eu tô tomando tiro. Nossa, eu tomei tiro não sei de onde, cara. Como assim, cara? Tomei um tiro e tô severe bleeding. Da base, da base? Eu não sei de onde. Não fez barulho. Deve ser. Muito longe, muito longe. Onde é? Muito longe. Muito longe que eu tomei tiro. Me moquei aqui no quartinho. Olha só. Tem mais cara aqui. Tem mais cara aqui. Vai, 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 vai. Calma. Três, dois, um. E... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, merda. Ah, merda, moe. Ah, delícia, cara. Porra, era um grupo enorme. Era um grupo enorme, cara. Eles tão camperando ali na cidade. Mas já podia imaginar que isso iria acontecer, né, cara? Tretar em Pleasant Valley. Quantos, quantos, quantos? Ah, meu irmão. Era mais ou menos uns quatro caras vindo ali. Quer dizer, do que a gente matou. Tinha um que matou, outro morreu. Então, somando aí, deve ser uns quatro caras aí, mais ou menos. Só em Pleasant Valley, fortemente armados. Mas tudo bem, cara. Deve pra matar um deles ali. Ou dois. E você procurou os nicks? É, não, eu nem vi o nick direito, cara. Nem vi direito o nome. Um era... Porra, eu esqueci. Esqueci, mas tudo bem. Vamos em frente. Tô final. Tô final. Vamos, eu vou seguir em frente aqui, tentar me reequipar. Pra continuar a treta. Ah, tem um cara ali, tem um cara ali. Deixa eu pegar alguma coisa antes dele. Ei, ei. Tem um cara aqui. Ei, ei. Sai! É meu! It's mine, é meu! O que é que és, caralho, pá? Toma se estás a brincar, ó. Acho que eu não ia que és campeão, né? Ah! É tudo meu! Sai! É tudo teu, é. É tudo meu, Portuga. É tudo meu! Eu vou ficar atrás de você agora. Só porque você falou assim comigo. Pode ser prender. Portuga. O cara tá puto. Aquilo ali é meu, hein. Aquela casa ali é minha. Sai! Olha lá, o teu pai violado até alguma merda assim. Primeiro, jogas com boneco que é preto. Segundo, és brasileiro. Terceiro, és atrasado. Não sou atrasado não, cara. Eu sou mais rápido do que você. Olha aqui. Quem tá pra trás é você. Pra gastar a minha tecla de shift a correr atrás de um preto. Eu não sou estúpido. Olha, rapaz, esse racismo. Portuga, vou te ensinar uma lição, hein. Vou te ensinar uma lição. Fica esperto. Fica esperto, Portuga. Vou te ensinar uma lição, hein. Você vai aprender essa lição aqui, ó. Já, já. Danado. Danado. Cadê você, danado? Não fuja, não. Não fuja de mim, não. Vem aqui que eu vou te ensinar uma lição de moral. Vem aqui. Vem aqui que eu vou falar contigo alguma coisa. Vem aqui que eu vou falar uma coisa pra você. É verdade que você é gringuei? X-Santos. Confirma. Confirma que é. Vai ficar correndo? Não vai falar mais nada, não? Tá com medo, né? Tá com medo, né, Portuga? Olha, rapaz. Olha, rapaz. Olha o que eu tenho pra você aqui, ó. Olha o que eu tenho pra você aqui. Olha o que eu tenho pra você. Olha o que eu tenho pra você. Você começou. Você começou. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa, Portuga. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Não. Pede desculpa. Eu não vou te matar, não. Você peça desculpa primeiro. Olha, rapaz. Já vi que isso não foi desculpa, né? Tudo bem, então. Vou ter que te matar, Portuga. Desculpa, cara. Você foi muito preconceituoso. Muito... Muito grosseiro. Não parece que tem português. Você vai merecer uma lição agora, cara. Essa é uma lição bem dada em você, né? Que tal? Que tal essa lição? Que tal essa lição? Que tal essa lição? Que tal essa lição, Portuga? Que tal essa lição, Portuga? Hum? Você é o primeiro português que fez grosserias. Que coisa, hein? Toma, safado. Vem, não corre agora de mim, não, cara. Colher. Danado. Ah, meu irmão. Podia ser tudo diferente. Tudo podia ser diferente. Mas você foi grosseiro. Ah, tá, é verdade. Não trouxe mais, mas já passou. Já passou, já passou. Tudo bem. O cara foi com o peso na consciência depois, cara. É mole? Brincadeira. Vamos pra ranchito agora que... Agora dá pra ir pra ranchito de boa. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Vocês viram que o português, muito safado, tomou uma lição bem dada dos brasileiros. E ele nunca mais vai fazer isso de novo, eu tenho certeza. Meus irmãos, se você está gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. Tem vídeo novo todo dia. Live segunda, quarta e sexta, sete e meia da noite. Meus irmãos, muito obrigado. Fiquem bem. Um forte abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.